O presidente Renan Calheiros anunciou hoje o resultado da votação que derrubou os vetos à lei dos royalties do petróleo. O senador também recebeu a diretora-geral da Agência Nacional do Petróleo, Magda Chambriar. Ela anunciou o edital da 11ª rodada de licitação para exploração de petróleo e gás prevista para maio. Serão oferecidos 289 pontos de exploração em 11 bacias sedimentares. O governo espera arrecadar entre 2 e 5 bilhões de reais com o leilão. Magda Chambriar acredita que o embate judicial sobre os royalties do petróleo não deve atrapalhar a negociação, porque a polêmica é apenas sobre os campos já licitados. Ela disse ainda que o objetivo da ANP é descentralizar a produção de petróleo e gás no país. É uma iniciativa importante para a gente descentralizar esse investimento exploratório que hoje está muito concentrado no sudeste brasileiro. E o presidente Renan Calheiros anunciou no plenário do Congresso o resultado da votação que derrubou os vetos à lei dos royalties do petróleo. A mensagem será enviada nesta quarta-feira à presidente Dilma Rousseff. A presidente, só para lembrar alguns, terá 48 horas para promulgar. Se a presidente não promulgar no prazo de 48 horas, o presidente do Senado Federal terá 48 horas. E não havendo a promulgação pelo presidente do Senado Federal, a promulgação poderá ser feita pelo primeiro vice-presidente do Congresso Nacional.